Fala galera, beleza? Eu sou o John do canal Mutomotos e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um pequeno serviço, uma pequena dica que eu acho que vai ser de grande valia para vocês. Como esmerilhar a válvula das motos POP100, B100, POP110, YBR125 com mais facilidade sem precisar usar aquela mangueirinha, usando apenas um pouco de cola e um pouco de cola super bonde e outra válvula no caso, vamos usar outra válvula como gabarito para estar esmerilhando essa válvula, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, dá uma passadinha lá nas minhas redes sociais, eu vou estar deixando as tags aqui, certo? Vou estar deixando as tags aqui do meu Instagram e da página no Facebook para vocês estarem lá mais perto da gente, beleza? Valeu, sem mais enrolações, vamos embora para o vídeo. Só mais uma interrupção galera, aqui é rapidinho, vou estar deixando aqui meu salve para o meu amigo Shaolin, que é responsável aí pelo canal Shao Movie, ele é designer gráfico e fez tudo isso que tem no canal aí, todas essas animações, foi ele que fez, juntamente com escudo, absolutamente tudo foi ele que fez, eu vou estar deixando também um salve aqui para meus apoiadores, os membros do meu canal, que são o Abyssal D2, o Ailton Oliveira, o Ronilson Jesus e o Tales Silva, beleza? Faça como eles, torne-se um apoiador do canal, torne-se um membro e faça aí a família Multimotos crescer cada vez mais, beleza? Pronto galera, com um pouco da colinha aí, eu uso a Tecbonder, é uma cola instantânea, você vai estar colocando aí um pouquinho dela no centro da válvula, a ser esmerilhada e com outra válvula você vai centralizar a válvula velha na válvula que você deseja fazer o esmerilhamento, ok? Dessa forma aí, procure deixar bem centralizado porque você vai usar geralmente a furadeira nesse procedimento, certo? Com a pasta de esmerilhados, no meu caso eu só usei a pasta fina, eu não usei a pasta mais grossa, que a pasta mais grossa é quando tem algum problema mais grave, quando a imperfeição na série de válvula ela é muito grande, então nesse caso, como eu vi que só precisava passar a pasta fina para dar um pequeno acabamento e limpar a base da válvula juntamente com a base da série, eu fiz aí, eu utilizei apenas a pasta fina, certo? Coloca a válvula no lugar, dessa forma que eu coloquei aí agora e com a furadeira você vai estar aí prendendo no outro lado da válvula, certo? Da válvula que você colou, ok? Firmou, vai aí fazendo o movimento normal, como manda o figurino, né? Segura bem o cabeçote para ele não sair, é importante você não prender ele no torno, porque nem sempre a válvula vai ficar 100% centralizada, aí o que é que vai acontecer? Na hora que você apertar o gatilho da furadeira, vai quebrar a cola, porque a cola ela não é feita para colar ferro, então vai quebrar a cola e você vai ter que recolar de novo e ficar refazendo isso aí, então é importante que você faça com o cabeçote solto, ok? Dá até para ver aí no vídeo que ele fica vibrando bastante. Faça o procedimento exatamente como eu estou fazendo, ok? Colocar aí, ó. Precisei agora quebrar a cola, é importante também que você, para quebrar a cola, você deixe a válvula no lugar, para que você não chegue aí a estar empenando a sua válvula. Cabeçote bem judiado, como vocês podem ver, botinha bem judiada, mas nem por isso não vamos estar deixando aí de dar um tratamento, um tratamento VIP para ela, certo? Um tratamento bem feito. Mostrando aí, agora tentando fazer a câmera focar, vou mostrar como é que ficou o esmerilhamento, certo? Aí, ó. Na válvula, totalmente uniforme, esmerilhamento. E no cabeçote, vamos fazer aqui a limpeza e ver como que ficou, se ficou de forma satisfatória esse serviço. Lembrando, galera, quem não foi inscrito no canal, se inscreve, se gostou do vídeo, deixa o like, seja um membro, para você estar ajudando aí, ainda mais, o nosso canal. Aí, como vocês podem ver, sem nenhuma sujeirinha, o assentamento ficou praticamente perfeito, certo? Eu não vou mostrar fazendo o teste, esse vídeo é mais para estar dando aí uma dica do que mostrando o meu serviço, ok? Com a válvula de escape, você vai fazer o mesmo procedimento, ok? Eu não mostrei aí em vídeo eu colando, porque eu queria colar a válvula de forma mais centralizada, mais bem ajustada. Um pouco chato, né? Você vê só a peça parada. Deixa aí nos comentários, galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa dica que eu estou trazendo aí para vocês. Prontinho. Feito o mesmo procedimento com a válvula de escape, passou a pasta de esmerilhar. Eu já passei antes, como eu falei para vocês, vamos repetir o mesmo processo com a válvula de escape, que foi feito na válvula de admissão, ok? Peço a vocês desculpas por estar trazendo aí esse vídeo dessa forma, pois na oficina chegou uma pessoa lá e começou a conversar, E, infelizmente, eu sabia que essa pessoa não ia sair a tempo de eu fazer esse vídeo bem feito para vocês, ok? Falando tudo na hora ali. Tive que trazer assim, infelizmente. É, só uma coisinha, galera, esse cabeçote foi condenado, ok? Em outra oficina, falaram que o cabeçote não prestava mais, É, acho que devido a algum parafuso do escape que estava remoído, mas aí era coisa básica, só fazer uma roscazinha, tá? Falar para vocês, nunca condenem a peça de um cliente, a menos que ela realmente não esteja prestando, que ela não funcione mais, certo? Aí, válvulazinha de escape. Esmerilhada, o serviço perfeito. Vamos agora fazer a limpeza do cabeçote. Estou mostrando aí para vocês, e no finalzinho eu vou mostrar o cabeçote já prontinho, já com as válvulas no lugar. Aí está aí, ó. Toda sujeira tirada, não tem, não tem baixa, não tem rebarba, não tem nada que impeça o funcionamento do cabeçote, certo? Do motor. Prontinho, galera, está aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixa o like, compartilha. Quem não se inscreveu, se inscreve. E é isso aí. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.